E a receita de hoje é pão de liquidificador. Gente, quem vai ensinar o passo a passo pra gente é a... Ah, meu Deus do céu, diretor! Quem vai ensinar pra gente, diretor? Travou aqui. A dona Valmira! A dona Valmira Zacarias! É com você, Vanessa! Vai aí! Quem aí de casa, assim como eu, ama um pãozinho, gente? Se ele for caseiro, então, recheado, de dar água na boca, essa é a nossa receita da gastronomia de hoje. Dá um close aqui, ó, nesse pão maravilhoso. Que, olha só, gente, ele é perfeito pra gente comer aí no finalzinho da tarde, pra juntar a família toda. Uma delícia! O cheirinho aqui já tá incrível. Quem vai ensinar ele pra gente é a dona Valmira, que já tá aqui comigo. Valmira Zacarias, né? Esse pão faz sucesso, dona Valmira? Muito, na família. Todo mundo aprova. Todo mundo aprova, todo mundo gosta. E dona Valmira, pra quem não conhece, ela é mãe do Emanuel, né? Ela é da World Lanches, tá sempre aqui com a gente. E hoje, ela vai ser responsável por ensinar esse pãozinho. Ele é fácil de fazer? Rapidinho. Dá pra fazer bem rapidinho. Preparou, bota pra descansar. 40 minutos, aí já vai pro forno. Perfeito. Então, você que tá em casa, presta atenção nos ingredientes dessa receita. Para o pão caseiro, você vai precisar de meio litro de leite morno, 700 gramas de farinha de trigo sem fermento, 4 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 2 ovos, 1 xícara de óleo de soja e fermento. Com ingredientes separados, agora é só colocar a mão na massa. Dona Valmira, como é que a gente começa esse pãozinho? Com óleo. Certo. Coloca tudo no liquidificador, né? Isso, e bate. Tá. Os ovos. Coloca os líquidos primeiro. Isso. Você aprendeu aonde esse pão, hein? Com a minha mãe. Foi? Leite. Leite. Certo. O açúcar. Açúcar. Sal. E o fermento. Certo. Bate tudo, aí põe na vasilha e sova. Certo. Então vamos levar agora para o liquidificador. Pronto. Aí depois do liquidificador, depois de passar no liquidificador, qual é o próximo passo? Pôr a farinha de trigo para sovar. Certo. Coloca numa vasilha bem grande, né? É, porque ela vai crescer aqui. Tá. Essa quantidade dá para quantos pães? Quatro pães desse aí. Sério? Então dá bastante, né? Nesse processo aí, tem alguma dica específica? É sovar bastante. Tá. Ela vai ser bem sovada, aí eu vou tampar e vou pôr para crescer, num lugar que seja um pouquinho quente. Um pouquinho mais de farinha, porque ele vai ficar um pouco molinho para poder você sovar. Olha, isso aqui é o ponto da massa, porque ele vai crescer, aí vai ficar bem fofinho. Então agora a gente vai colocar ela para descansar. É, porque se pôr muita farinha, aí fica pesado e o pão não fica fofo. Certo. O tempo de descanso da massa vai ser de 40 minutos, né? Depois desse tempo. Depois desse tempo, põe na mesa e dá uma sovada e vai cortar os pães do tamanho que você quer, ou grande ou pequeno. Sovada, para quem não conhece, é amassar, né? Isso, isso. Para ele ficar naquele pontozinho perfeito do pão. Então vamos lá mostrar um pouquinho desse processo. Coloca a farinha, né? Quem já é acostumado a fazer pão, é basicamente o mesmo processo, né? Essa mesma massa pode fazê-la doce. Quem quiser rechear, né? Recheia antes de colocar. Recheia quando sova, assim do jeito que eu estou fazendo. Aí você vai abrir o pão, a massa. Antes de colocar no forno que eu vi. Antes de colocar no forno. Aí vai abrir e colocar a massa. O recheio, o que você quiser. Aí você só enrolar o pão. Coloca na forma e deixa passar ainda mais uns 20 minutos para ele... Antes de colocar no forno. Antes de colocar no forno. Porque aí vai passar o ovo para ele ficar coradinho. E quando tira, passa a manteiga da terra em cima. Nosso pão caseiro está finalizado. Super fácil de fazer o cheirinho, gente. Maravilhoso. Ó, Valmira, se arrasou nessa receita, viu? Pois é. Então esse pão você pode fazer ele recheado, com linguiça, com queijo. Pode fazer ele doce. Aumentando só uma caixa de leite condensado, já fica doce. Não tem problema com sal ou com nada. Ah, e tem muitas opções para a gente fazer para a família toda. É uma receita deliciosa que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Muito obrigada, viu, dona Valmira? Ó, esse pão aqui não tem na World Lanches, mas lá tem muitas outras opções, né? Deliciosas também, né? Para quem quiser aproveitar, muito obrigada. E mandar um beijo para seu filho, Emanuel, que está assistindo a gente. Um beijo para o Emanuel, para a minha neta, que está malita, todos. São três filhos, né? Isso, Nietzsche, Emanuel e Jéssica. Um beijo para todos vocês, obrigada. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, claro que eu vou finalizar aqui o meu pãozinho, né? Você corta um pedacinho para mim, para eu finalizar aqui, provando esse pão caseiro delicioso aqui, ó. Obrigada. Ó, a textura, gente. Sintam o sabor aí de casa. Perfeito. Muito bom. Ele simples assim, pode ser com queijo, com manteiga. Façam, vale a pena. 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 Façam, vale a pena.